Fala galera, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Who As Leigh Plays? Galera, estou voltando aqui com mais um vídeo de Nerd ao Cubo, cara Unboxing! Bom galera, pra quem não sabe o que é Nerd ao Cubo, cara, nada mais é, mano Do que uma caixa de itens misteriosos, itens secretos que você não sabe que vai vir Todo mês a Nerd ao Cubo faz aí um tema diferente O tema do mês de outubro, que é essa caixa, é o tema perigo, certo? Então, nesse tema perigo, pode vir tudo relacionado a perigo, tudo que tem a ver com a cultura pop e em diante, cara Seja anime, desenhos, seriados, filmes, jogos também e assim por diante, cara Tudo a Nerd ao Cubo faz e bota secretamente aqui dentro Você só tem duas certezas Uma delas é que vem uma camiseta e outra que vem uma revista chamada Revista Spoiler, certo? Então, vamos lá Vocês vão perceber que a caixa está um pouco aberta, tá galera? Por dois motivos Primeiramente, eu já fiz um unboxing, eu já sei algumas coisas que tem aqui dentro, tá? Como o itemzinho que está aqui embaixo do meu dedo, eu já sei o que é Já sei o que vem, mais ou menos Eu estava fazendo um unboxing e o meu programa aqui de gravação Ele corrompeu o meu arquivo totalmente, 100% Então, eu estou tendo que gravar novamente Então, alguns itens eu já andei vendo, certo? Então, manos, vamos embora que eu vou mostrar aqui para vocês o que vem, cara E como no final de todo o unboxing, eu falo se vale ou não a pena E para você que está curioso se vale a pena ou não comprar Na descrição tem o link completo da playlist aí de outros unboxings de outros meses Unboxings que veio, por exemplo, esse copo Do Rick and Morty, que veio também esse Cubos aqui do Midori Ou melhor, que veio esse Cubo aqui, ó Esse bonequinho aqui do Caveira, né? Para quem conhece o desenho lá da Caverna do Dragão E assim por diante, cara E também tem outros bichinhos aqui atrás, aqui, ó Igual o Yu Yu Hakusho ali Certo? Então, let's ir embora, mano Isso aqui é a revista spoiler que eu falei para vocês Como eu já disse, o tema é perigo, cara Essa revista aqui, galera, tem uma coisa muito interessante para falar para vocês, cara Primeiramente, ela é a edição 66, outubro 2020, óbvio, né? E essa revista aqui, ela te dá o spoiler, tá? Eu não quero tomar spoiler mais do que eu já tomei, né? No caso, então, vou mostrar um pouco para vocês dela Ela é padrão, cara Só que ela vem com... Todo mês ela vem diferente, né? E com conteúdos diferentes, obviamente Olha só Então, vou fechar aqui Cara, uma coisa que eu queria falar para vocês sobre essa revista spoiler A do mês passado, cara Que foi do tema inimigo, tema de setembro Ela... A Nerd ao Cubo, cara Fez uma menção ao nosso canal Wesley Plays, cara Que é esse canal que vós fala Certo, manos? E eu quero mostrar para vocês, cara Que eu fiquei muito feliz, cara Muito, muito, muito feliz, cara Olha aqui a gente aqui, mano Olha a gente aqui Olha nós aqui no meio aqui, ó Perto do Jovem de Baixo e Jovem de Cima E os demais outros, cara Isso aqui é muito bacana que a Nerd ao Cubo faz, mano Reconhecer o pessoal que faz os unboxings para eles Lembrando que a gente não tem... A gente não recebe nada, né? A gente só faz mesmo porque a gente gosta Então, cara Fica aí o meu agradecimento ao Nerd ao Cubo E a equipe de produção deles, cara Então, vou botar aqui do lado, olha só Séries Better Call Saul Tão boa quanto Breaking Bad E lista Resident Evil Uma lista de curiosidades sobre Jill Valentine Olha só Vou botar aqui do lado Que eu não posso ler Senão vou tomar spoiler do que tem aqui dentro ainda, né? Mesmo já sabendo algumas coisas Veio esse copinho aqui, cara Da TNT Isso aqui, na verdade, não é um copo, cara Se eu tivesse correto Isso aqui vai ser algo para a gente colocar o copo dentro Assim, tá ligado? Olha só E isso aqui, cara É o que eu mais gostei até agora, mano Por dois motivos Primeiro que eu amei o design da TNT, tá ligado? E outra porque a minha mesa aqui Ela é encapada Então quando eu boto um copo com comida Um copo com comida, não, cara Um copo com bebida gelada Ou coisa do tipo Fica a marca do copo redondinha na mesa Isso aqui é bacana Porque agora eu consigo deixar assim, ó Que coisa bonita, mano E temos aqui a camiseta também, cara Vem uma camiseta também Vamos abrir ela aqui Então, vou fechar aqui a caixa Para não atrapalhar o rolê Vamos estender a camiseta aqui para vocês, cara Isso aqui, cara É para quem viu The Walking Dead Para quem viu Breaking Bad, cara Say my name A cena do Heisenberg Botando medo no cara, cara Não tem preço É a melhor cena de todas, mano Olha só Cara Logo, logo Eu vou estar preparando para vocês aqui, mano Um ambiente melhor de gravação Para ficar esses unboxings mais profissionais E um ambiente mais adequado também Certo? Certo Continuando Então, vamos lá Olha só Temos mais alguns itens aqui Deixa eu ver Não tem mais nada A caixa está soltando aqui, ó Nada não Bom, temos isso daqui também O que seria isso? Um pingente Na verdade É um chaveiro Do Resident Evil, cara Da Umbrella Corporation Achei bem bonito Embora eu não goste de usar chaveiro, né Porque tem uma alergia E também um fogo na bunda Será que vocês me entendem? O que é isso aqui? Olha, cara Veio uma plaqueta Da Do Telestravos Part 2, cara Para quem ainda não viu esse jogo, cara É um jogo fenomenal Fiz a campanha completa dele Aqui no canal O link vai estar na descrição Da playlist, cara Clique e confira Que esse jogo é muito louco Muito, muito gostoso, cara Nossa querida L Aqui, cara Olha, se eu não me engano Uma outra Nerd ao Cubo Que a gente fez Também veio um desse Não da L Mas veio, se eu não me engano Do Horizon Zero Dawn Eu tô vendo aqui No meu estúdio Aqui um lugar Pra mim estar colocando Esses quadrinhos Que tá vindo, cara Que eu acho muito bonitinhos eles Bom, tem mais alguma coisa aqui Tem um livro O que é isso aqui? Livro O Chamado de Tichulo Como é? Que Tichulo É, é isso aí E outros contos HP Lovecraft Caraca Galera, pra quem não conhece HP Lovecraft Se eu não me engano Se eu não estiver errado Pra quem assiste a série Sobrenatural Ou Supernatural Dependendo da pronúncia Que você quiser pronunciar Esse cara já fez Algumas participações Na história de Supernatural Tá? É, seja com contos Sobre anjos Demônios Vampiros E assim por diante Ou outras coisas Esse cara Já foi recomendado Por eles lá Pela série Supernatural Eu até Tô acompanhando a série De novo Porque eu sei Que ela vai acabar Mas enfim Caraca O livro tem 240 páginas Cara Isso é maneiro Cara Maneiro Eu particularmente Não gosto muito de livros Eu prefiro Mangás E HQs Porque sei lá Acho que me entretém Mais do que um livro Mas É isso cara Agora galera Temos que montar A caixa aqui Pra gente ver Qual personagem Que vai vir nela Vou montar aqui Assim que eu montar Eu já venho Um momentinho Prontinho galera Acabei de montar Aqui na caixa Cara E sinceramente Sinceramente Eu não sei Qual personagem É esse Por algum motivo Ele é semelhante Pra mim Tá ligado Só que eu não consigo Identificar Quem que ele é Eu não consigo Tem até um símbolo De vagalume Aqui atrás Olha só Vamos ver se a câmera Vai conseguir focar nele Foca a camerazinha Aí Olha só Tem um símbolo Ou é uma borboleta Ou um vagalume Eu chuto no vagalume Tá ligado Mas Infelizmente Eu não sei Qual que é E se você sabe Comente na descrição Pra mim Por gentileza Ficarei muito grato Então galera É isso aí Muito obrigado Pela presença De todos Agradeço de coração Por todos Que estão E acompanharam Até aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreva Mano E galera Sinceramente O que eu mais gostei Até agora O que eu mais gostei Mesmo Foi esse copinho Da TNT Aqui O porta copos Na verdade Isso é né Foi isso aqui mesmo O porta copos E a camisa Do Breaking Bad Cara No lugar do livro Eu preferi O mangá Ou algo do tipo Tá ligado Que me entretenha mais Porém O livro Dá pra gente sentir Na capa Que ele É um material Bem feito Não é um livro Qualquer Vou guardar Com carinho Porém Eu não vou ler Provavelmente Porque eu não curto Muito ler Livros Não sei que eu vou Fazer alguma viagem E coisa do tipo Cara Pra você que tá Perguntando Vale a pena Comprar E tudo mais Cara Vale muito A pena Comprar Se você gosta Se você gosta Desse tipo De conteúdo Tipo assim De itens aleatórios Que tem a ver Com o seu tema Tipo Por exemplo O tema No caso O próximo mês Vai vir com o tema Mitologia E assim Cara Você põe a sua imaginação Eu imagino Que vai vir algo relacionado Com o God of War Ou mitologia nórdica Que também tem a ver Com o God of War Ou algo a ver Com o Thor Ou o Jim E assim por diante Porque eu curto Bastante esse tema Então assim Então assim Digamos Você gosta Você gosta Do tema Do mês Você vai lá E compra É barato Você recebe Mais camisas E muitos outros itens Lembrando que eu não estou ganhando Nada Pra divulgar Não estou divulgando Também estou apenas falando O produto vale a pena Certo Embora tenha dado Alguns problemas Ultimamente A Energia Ocubo Tá resolvendo Os problemas Ela é uma empresa Competente Resolve Mas problemas Todo mundo tem Isso é normal Então cara Recomendo bastante Pra vocês Cara É isso mano Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Me ajuda Chegar a 107 mil inscritos E 300 inscritos Cara Que tá quase Se não me engano Falta 50 inscritos Pra mim Tá 107 mil e 300 Cara Logo logo aí 110 mil 120 mil 140 mil 160 mil 190 mil Um milhão Cara Quem dera É nóis Cara É um sonho Mas é isso aí mano Muito obrigado De verdade mesmo De coração É nóis Tamo junto Valeu Falou Deixa o like E foi Boi